Aí galera, vê se pode um negócio desse, olha aí Peixe lagarto, quase do tamanho da isca Olha aí Vê se pode uma coisa dessa Tá vendo aí, ó É brincadeira um negócio desse? Esse é o peixe lagarto, olha aí Que que é isso? Pequenininho, tamanho da isca praticamente E valente Aí galera, vê se pode um negócio desse, olha aí Peixe lagarto, quase do tamanho da isca